Ao longo da história do cinema, pode-se citar inúmeras obras que, originalmente, foram pensadas como uma obra fechada em si própria, com um roteiro que planejava contar apenas uma história isolada em uma única adaptação. Contudo, o sucesso de tais produções e a rentabilidade logo fez com que produtores e demais envolvidos no projeto original se interessassem em produzir continuações e, assim, continuar a lucrar com tais obras. Uma vez que já haviam conquistado o apelo do público. Porém, como haviam sido pensados originalmente como obras isoladas e não como pontapés para franquias, tais sequências, mesmo envolvendo roteiristas e diretores do material original, por vezes, careciam de sentido e sequer conseguiam continuar a prender a atenção dos fãs, como é o caso de Psicopata Americano 2 e Efeito Borboleta 2. Dois bons exemplos de continuações de obras de sucesso que, por não teriam sentido em serem feitas, se não o lucro, se viram condenadas ao esquecimento e a total rejeição por parte do público. O Homem nas Trevas 2, desde o anúncio de que estaria sendo produzido e de seu primeiro trailer, foi recebido com grande ceticismo e ambiguidade por parte do público, mas principalmente pelos fãs do material original, que não viam uma razão para a produção de uma sequência, visto que O Homem nas Trevas, um elogiado thriller de 2016, havia entregado tudo o que se propunha e encerrado seu arco. Contudo, tal reticência por parte do público não foi suficiente para interromper a produção, que em 2021 trouxe de volta Stephen Lang no marcante papel de Homem Cego e dá continuidade à história do personagem, se banhando na aura de suspense do longo original. Mas que, por diferenças significativas no roteiro, se comparado ao primeiro, e principalmente devido à polêmica adaptação do protagonista, acabou entregando algo quase distinto, não agradando nem mesmo aqueles que esperavam apenas uma boa história de suspense, sem se preocupar com os possíveis furos de roteiro que a sequência apresentaria. O longa acaba por revisitar os traumas do Homem Cego que já haviam sido apresentados na obra original, como é o caso de ter perdido sua filha para um acidente de trânsito. A trama se inicia presumivelmente após alguns anos aos acontecimentos do primeiro filme, com o Homem Cego novamente vivendo isolado em uma vizinhança abandonada e sombria, e da mesma forma exibindo os mesmos comportamentos neuróticos e paranoicos em relação à sua segurança e à presença de invasores, mas que dessa vez se estendem para além de si próprio, abrangendo também sua filha Phoenix. O protagonista exibe um comportamento superprotetor com a garota, não permitindo que esta frequente a escola ou mesmo deixe a residência desacompanhada, permitindo apenas que ela dê algumas voltas pela cidade, na companhia da também ex-veterana de guerra, Hernandes, uma personagem que parece ser a única pessoa em quem o Homem Cego confia, mesmo que minimamente, e com quem parece ter algum tipo de negócio. Durante o passeio que Phoenix faz pela cidade, é possível notar por um breve relance em uma televisão a notícia de que uma série de sequestros estranhou ocorrendo na cidade pelas ordens de um traficante de órgãos, o que já dá indício de como a trama se desenrolaria. Após ser abordada por um homem estranho no banheiro de uma lanchonete, Phoenix acaba por voltar ao carro de Hernandes, mas ambas são seguidas sem que percebam, o que leva o homem e seus comparsas até a casa do Homem Cego, matando Hernandes no caminho e invadindo a casa para tentar colocar as mãos na garota. Uma vez lá, há um breve momento em que a dinâmica se assemelha ao primeiro filme da franquia, com os bandidos tentando adentrar a casa do Homem Cego ao mesmo tempo em que tentam permanecer furtivos. Contudo, o protagonista logo percebe uma movimentação estranha e parte para a luta, tentando proteger a garota e sua casa, mas ao invés de serem adolescentes, como no passado, a quadrilha de bandidos consegue vencer o embate, mesmo que com baixas, e conseguem sequestrar a garota e atear fogo na casa, deixando o Homem Cego ferido e novamente sem nada. O principal elemento que levantou polêmicas acerca do longa, além da própria necessidade de se produzir uma sequência, é a visão completamente diferente que este apresenta acerca do Homem Cego, o introduzindo nos trailers, dessa vez como protagonista, e além disso, como uma vítima, mesmo com o próprio personagem não se enxergando dessa forma. O Homem, que tem seu comportamento paranoico e controlador criticado por Hernandes em um dado momento da trama, tem total consciência de que é um homem quebrado e traumatizado pela morte de sua filha e a invasão que sofreu no passado, e que sua rigidez com o Phoenix estaria afetando seu desenvolvimento, mas que mesmo assim, devido ao medo de perdê-la, continua a se comportar de tal forma, perpetuando a relação tóxica que se desenvolve entre ambos. Somado a isso, há também o passado do protagonista, que mesmo não sendo citado diretamente, acaba sempre por preencher a atmosfera ao redor do homem, taxando-o como um sequestrador, estuprador e assassino que sabia ser. O longa serve como uma forma de expurgar todos os crimes e pecados do homem, pois acaba por revisitar todos os traumas deste e o faz revivê-los em uma intensidade ainda maior e mais angustiante. O ato de perder sua filha para circunstâncias das quais fogem de sua capacidade de proteção, a morte de seu cachorro pela mão dos invasores, a própria invasão de sua residência e a violência que sofre por ter sua deficiência visual, são eventos que vão quebrando ainda mais um homem que já estava quebrado, tocando nas feridas já dolorosas e aumentando-as, fazendo com que novamente, o homem cego precise libertar seu lado mais feroz, cruel e selvagem, apenas para proteger aquela que a amava. Mesmo que tal amor se manifestasse de forma tão rígida e antinatural e o tornasse um personagem ainda mais desprezível do que já era originalmente. O ponto mais marcante do personagem e um dos grandes responsáveis pelo sucesso do primeiro filme acaba por retornar com a mesma intensidade na sequência. A cegueira, que sempre bem utilizada, dá origem em inúmeras sequências de suspense e angústia, que volta a ser encaixado de forma maestral na construção do enredo. O homem cego, que continua sem muita contextualização e não tem seus objetivos esclarecidos até muito tarde na trama, volta a demonstrar que sua cegueira não é uma fraqueza na maior parte do tempo, mas que tal habilidade de se orientar sem precisar de sua visão lhe concede poderes quase que sobrenaturais, pois grande parte das cenas ocorrem em locais escuros ou mal iluminados, e a audição e capacidade de se localizar mais apuradas no protagonista lhe oferecem uma grande vantagem contra seus inimigos. Contudo, ao contrário do material original, que investe pesado no suspense acerca do personagem, o Homem nas Trevas 2 investe muito menos nesse gênero, e por certa pressa em desenvolver sua história, acaba apostando na violência gráfica, beirando o gore em certos momentos. Contudo, a violência e brutalidade do protagonista sendo exposta de forma que demonstre a total falta de empatia e moralidade no personagem, que não vê mais razão pela qual deva confiar em alguém ou mesmo poupar qualquer vida que esteja entre si próprio e seu objetivo. Conforme o enredo avança, é revelado que o líder dos sequestradores se tratava na verdade do pai biológico de Phoenix, e que estaria ali para resgatá-la das mãos do Homem Cego, que a teria sequestrado alguns anos antes. Nesse momento, a história oferece um impasse, voltando a caracterizar o Homem Cego como um monstro. Contudo, fica claro que tal visão não estava completa, pois logo em seguida é revelado que os reais objetivos do resgate da garota não eram fraternais, mas se conectavam com o traficante de órgãos, sendo o sequestro da garota uma tentativa desesperada de salvar sua mãe, que precisava de um coração novo e não conseguia encontrar um doador compatível. Uma aposta de enredo no mínimo absurda, e que acaba por demonstrar qual a verdadeira dinâmica de um Homem nas Trevas 2, a batalha de um monstro desprezível contra outros personagens, que conseguem ser ainda piores e mais desprezíveis. Quando fica claro os interesses de cada um, a empatia pelo Homem Cego retorna, contudo o seu passado acaba por não ser esquecido. O Homem Cego, que não tinha mais nada a perder, passa a não medir esforços para salvar a vida da garota, em uma tentativa igualmente desesperada de se redimir por seus atos e por não ter salvo a vida de sua filha no passado, estabelecendo um paralelo direto entre ambas as personagens. Somente quando o Homem Cego consegue derrotar todos os antagonistas e deixar a garota em segurança, é que ele se permite cair e finalmente morrer, se sentindo perdoado por si próprio por todo o mal que causou no passado e, sobretudo, por ter salvado sua nova filha. É quando finalmente se permite descansar que fica claro que o Homem Cego não tinha a intenção de sair do laboratório com vida, mas que estava ali apenas para salvar a vida da garota e, quem sabe, encontrar a paz que esteve buscando por tantos anos e que finalmente encontrou em Phoenix, se recusando até mesmo a deixar que a garota ajude, pois seu trabalho estava feito e o Homem Cego não queria continuar a viver na dor constante que sentia, mas queria morrer se sentindo bem por ter feito, finalmente, um ato de bondade. O Homem Nas Trevas 2 acaba por cair no rótulo de uma sequência não desejada e desnecessária, mas, apesar disso, acaba por entregar uma sólida história de redenção de um monstro, que, para conseguir alcançar o alto perdão, precisa enfrentar e vencer monstros ainda piores do que si próprio. O Homem Cego retorna como uma força descomunal e imparável, apesar de sua deficiência, e que mesmo com tamanha brutalidade e impassividade, consegue conquistar o perdão que tanto procurava, com Phoenix escolhendo permanecer com o nome que havia ganhado de seu pai adotivo, o que demonstra a redenção que o personagem tanto buscava, e mostra que mesmo com tantos defeitos e com tanto mal causado no passado, ainda não era tarde para o personagem buscar o perdão e se redimir por todos os seus pecados. O Homem Cego